E após a votação deste domingo, os dois candidatos ao governo do Espírito Santo no segundo turno já viraram a chave e novamente estão em campanha. Nossa reportagem conversou com Renato Casagrande e também com Manato sobre o desempenho nas urnas. Veja o que disse o governador que busca a reeleição. Já estamos trabalhando para vencer a segunda etapa. A segunda etapa já começou agora, com o resultado eleitoral, através das articulações com lideranças, de mobilização das nossas lideranças, que já estavam conosco, de energia para que a gente possa continuar trabalhando firme e forte nessas próximas semanas e a gente alcançar um resultado que seja resultante daquilo que a gente fez, está fazendo e aquilo que a gente está propondo para o Estado do Espírito Santo nos próximos quatro anos. Em relação aos seus aliados, tanto ao Senado quanto aos cargos de deputado estadual e federal, foi um resultado positivo na sua visão? Olha, nós não tivemos um resultado positivo com relação à nossa candidata ao Senado, a Rússio de Freitas. Ficou muito pertinho do senador Magno Malta, mas não tivemos resultado. Então, assim, mas ela teve um bom desempenho. E a chapa federal e estadual estão sendo apuradas ainda, está certo? Mas muitos aliados nossos, está certo, tiveram um resultado positivo e isso é importante para fortalecer o projeto que nós estamos liderando hoje no Estado. Segundo turno, o senhor começa já a campanha a partir de agora? Começa a partir de agora. Naturalmente, eu tenho que governar e fazer a campanha. Então, eu vou dividir meu tempo, como dividir no primeiro turno, entre governar e a gente poder fazer a campanha e mobilizar os eleitores do Estado do Espírito Santo. Pois é, Manato disse que teve uma campanha com poucos recursos, mas que o objetivo foi alcançado. Olha, eu estou muito feliz, foi um planejamento, certo? Mas sempre acreditamos, nós tínhamos o melhor e temos o melhor programa de governo. Nós quebramos um ciclo de 28 anos no Estado que não tinha segundo turno, desde Vito Boaz com Cabo Camata, está certo? E nós agora é uma nova reação, começa do zero. O tempo de televisão é igual, é o calor dos candidatos na rua, não tem mais, está certo? Nós temos aí um senador aliado, nós temos o capitão Assunção que teve aí 100 mil votos, nós temos o Gilvão da Federal. Essas pessoas todas vão entrar na nossa campanha e nós temos certeza que na hora que nós começamos a mostrar que a saúde tem menos, a cirurgia eletiva tem mais de 20 mil represados. Aí você vai na cirurgia cardíaca e não está fazendo. A catarata está represada, a alta complexidade está represada. Na hora que nós colocavamos a violência, como teve agora em Santa Leopoldina, na hora que nós começarmos a colocar que o Espírito Santo perdeu 15, 5 posições de competitividade, as obras paradas, o povo vai refletir. Então a expectativa é positiva agora para o segundo turno? Sim, sim, eu acho que eu amanhã já converso com a Aridel, vou conversar agora com o Guerino, vou conversar com o Aldivos para a gente fazer uma aliança e partir para cima. Bom, a decisão do segundo turno, os eleitores voltam às urnas no dia 30 de outubro, finalzinho do mês, para escolher presidente e governador aqui no Espírito Santo. E aí